Música Eu queria ser um rompido Pra chumar o sangue da gata Eu queria fazer o amor Pra conquistar Eu queria ser um rompido E te perder o meu inferno Eu queria que ela morresse De tanta satisfação Eu queria que ela morresse De forte proteção Eu queria que ela morresse 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 Eu queria ser um robinho pra chupar o sangue da energia Eu queria fazer o dia pra conquistar Eu queria ser um demônio de remerder do meu inferno Eu queria ser uma potência de satisfação Eu queria ser uma potência de satisfação Muito obrigado!